Muito bem, pessoal, estamos aqui no camping do Parque do Sese e aqui está a nossa mascote, a Mora. Oi, Mora! Tudo bem, Mora? Ela curtindo aqui também o camping. Pessoal, vou dar uma panorâmica para vocês aqui acerca do camping. Aqui está a nossa instalação, então, como eu já tinha comentado em outros vídeos, né? Nossa barraca banheiro, a nossa cozinha, a mesa e o mini trailer. E aqui está o nosso carro, que serve de reboque. Bom, essa área aqui é uma área específica, eu não diria específica, mas reservada mais para trailers e motorhomes e campers e tal. Aqui do nosso lado tem uma barraca já instalada. Ali no fundo, mais barracas. E aqui nós temos lá no fundo uma barraca de teto. Vamos ver se eu consigo dar o zoom lá, ó. E aqui mais uma barraca de um camper e uma combi-home lá no finalzinho, lá atrás também. Bom, o que acontece com o parque? Tem diversos pontos de luz espalhados pelo parque. Como vocês estão vendo aqui, ele é muito bem organizado. Pontos de luz, mesinhas com bancos. Bancos, aqui no nosso caso também tem bancos para sentar. Ponto de água, mais pontos de luz ali, dá para ver? Mais pontos de luz, mais bancos ali. Bancos para sentar. Torneira, olha aqui, ó. Várias torneiras. Lá também, várias torneiras, várias lixeiras espalhadas pelo camping. Aquela construção ali, ó. Tem lixeiras separadas, orgânico e reciclado. E tem lixeiras separadas para orgânico e reciclado. Aquela estrutura com o telhado verde são os banheiros. As baterias de banheiro feminino e masculino. Vamos dar uma chegadinha lá só para ver o tipo que é o banheiro. Aqui, ó, tem churrasqueiras ali, ó. Ali são churrasqueiras cobertas, né? Com mesinhas também laterais. Dá para fazer o seu churrasco. A gente já assou carne ali. Bem, bem legal também. Tem o pessoal ali fazendo o seu churrasquinho. Então, aqui na questão do banheiro, gente. Olha só aqui, ó. Nós temos uma bateria aqui de pias, que é para lavar utensílios, né? Lavar utensílios, lavar talheres, pratos e tal. Um tanquinho, que dá para lavar roupa também, se quiser. Aqui nós vamos entrando aqui no banheiro. Vou entrar no banheiro masculino, tá? Sanitário masculino para vocês. Terem uma visão. Olha só a qualidade, né? Limpeza e organização. Olha só, tá? As pias. Aqui nós temos um chuveiro elétrico, né? Olha só, com rodinho para limpar, para organizar. Mais um chuveiro. Um sanitário que é impecável, a limpeza dele. E aqui, um segundo sanitário também, com limpeza impecável, gente. Então, esse é o banheiro masculino. O feminino segue o mesmo padrão. O parque também tem cabanas que servem para aluguel, tá? Ali nós temos uma cabana, se não me engano, são 11 cabanas que podem ser alugadas para passar também uma temporada aqui. Ali é a combi-home que eu tinha falado. E ali está o camper. Então, continuando a mostrar a estrutura do parque, pessoal, aqui estão as churrasqueiras, né? Como eu comentei. Olha, churrasqueiras. Ali nós temos duas. Uma virada para um lado e a outra virada para o outro lado. Ali estão as lixeiras. Olha só como elas são organizadas, né? Olha, está virada para o outro lado aqui. Aqui, mais um quiosque de churrasqueiras e pias e tal. Pessoal acampado. Boa tarde. Organização, assim, é top 10, né, pessoal? Tem até umas passarelas aqui de concreto que dá para ficar passeando. Aqui, mais algumas áreas que dá para armar barracas em cima do concreto, para quem não quer armar em cima da grama, por exemplo, né? Pode armar barracas em cima de uma laje de concreto. Como está aqui, ó. E ali, olha só, gente. A natureza presente aqui, ó. Olha ali, ó. Vou dar um zoom, ver se consigo pegar. Olha lá, ó. A gente acorda aqui e vê tucano, vê bugio, vê papagaio. Tucano até aves nativas aqui da região também. E essa área é muito grande e organizada, tá? Muito bem organizada. Ali tem uma lavanderia. Essa lavanderia atende às cabanas, porque as cabanas, elas têm a roupa de cama que é trocada frequentemente, daí ela passa pela lavanderia, tá? Aqui, mais uma bateria de churrasqueiras. E aqui, a mora curtindo o passeio. O parque é sinalizado também com essas placas indicativas, né? Ó, lavanderia, salão, cabana. Esse salão é aquele salão grandão ali, é um salão de eventos. Eles fazem casamentos, formaturas, aniversários, qualquer evento que a pessoa queira, ela pode alugar, né? Reservar esse salão pra fazer algum evento, se ela quiser. E meia natureza também. Aqui seria a entrada da parte do camping, né? O que tá chegando da portaria. Bem sinalizado, ó. Não permitem som alto, porque qual é o som que a gente quer ouvir? Da natureza, e não som de música aí. Às vezes, música duvidosa até, né? De qualidade duvidosa, digamos assim. Então, aqui a entrada do camping. Lá daquele lado, aqui à esquerda, ali tem um ginásio. É um ginásio de esportes, tá? Tem uma quadra coberta pra prática de esportes e ali no fundo, tem uma entrada independente pra eles. E ali tem uma quadra aberta, que é de futebol também. Um campo, né? De futebol que dá pra praticar esportes também. E, gente, olha só que interessante, ó. Fala aqui sinalizadora, né? Sanitários, churrasqueiras, cabana PCD. É uma cabana que é adaptada para pessoas com deficiência. Até isso o pessoal pensa, né? Muito legal. Aqui, ó. Então, toda a estrutura do camping é desse jeito. Tá? É nesse formato aqui, ó. Ó, pessoal acampado aqui. Várias barracas. Aqui mais uma bateria de banheiros, como aquela anterior que eu mostrei, né? Deve ser três baterias dessas, se eu não me engano. Vou confirmar depois. E ali tá a nossa instalação, né? Nosso mini trailer instalado. Nosso gazebo, barraca, banheiro. Toda a nossa estrutura. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site, né? O link para acessar o site desse camping que fica em Canela. Que é muito 10. Para mim é top mesmo. Certo, gente? Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Deixe o seu like. E compartilhe com os demais. E ali está a nossa... Mora! 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 Que gosta muito do Parque do SESI também, né? Uma mensagem final? Tudo de bom, pessoal. E um sorriso. Beleza! Até o próximo! Até o próximo! Mora!